A Câmara de Gaia Bom dia. É muito bom estar aqui convosco e poder falar-vos da minha candidatura à Câmara de Gaia. Gaia, na mitologia grega, é a personificação da Terra, o nosso planeta. É a mãe ancestral de toda a vida. Quem me conhece sabe que a minha licenciatura foi em Astronomia. Se há algo de que ficamos conscientes ao estudar a Astronomia, é de quão precioso é o nosso planeta. Há uma foto icónica tirada pela sonda espacial Voyager 1, em 1990. Ao abandonar o Sistema Solar, a NASA instruiu a sonda para retirar uma foto da Terra à distância de 6 mil milhões de quilómetros. Na foto, a Terra é apenas um pequeno ponto azul. Carl Sagan, o astrónomo, escreveu Imaginem todas as pessoas que já existiram, todo o conhecimento produzido, todas as danças e músicas inventadas, todas as religiões, toda a história humana e os muitos milhões de anos em que outros seres vivos habitaram neste planeta, como os dinossauros. Tudo isso teve como casa esta pequena esfera azul. Vivemos em tempos de crise climática, crise ecológica e de inimagináveis desigualdades sociais. Este é o pano de fundo das nossas vidas, neste início do século XXI. Os cientistas alertam que é mais do que urgente reduzir drasticamente o uso de energia, de recursos. É urgente eliminar a dependência de combustíveis fósseis. É preciso que toda a nossa política e gestão abandone a fixação com o crescimento económico, que é cega a todos os custos ambientais e sociais. É preciso deixar de acreditar que, crescendo a economia, se resolvem os problemas. A expansão contínua de produção e de consumo é incompatível com o planeta finito. Este pequeno ponto azul que vagueia pelo espaço. É preciso reorientar a nossa economia e as nossas sociedades para se focarem, acima de tudo, no cuidado das pessoas e dos ecossistemas que são a base de vida na Terra. Precisamos de fazer transformações profundas, trabalhar a resiliência e preparar a adaptação possível a um clima mais incerto, com grande probabilidade de fenómenos meteorológicos devastadores, como temos visto cada vez mais por todo o lado. Os prognósticos não são animadores, mas o que é que podemos fazer? Neste momento, é muito claro para mim que andamos muito distraídos com soluções individuais quando os grandes desafios são estruturais. É claro que é importante reciclar, usar transportes públicos, comprar a granel, mas quão fácil é usar transportes públicos quando não existe uma boa rede na cidade ou país? Quão fácil é comprar a granel quando os supermercados estão repletos de embalagens? Quão fácil é trabalhar para o bem comum quando grande parte dos empregos que pagam decentemente são dedicados aos bens privados e contribuem para aumentar o consumo? Há um paradoxo e uma grande dissonância entre aquilo que é necessário para resolvermos as crises do século XXI e as estruturas de um sistema que vive da exploração humana, da exploração da natureza e da expansão contínua do uso de recursos. Precisamos de mudar quanto antes as estruturas que definem e promovem o modo de vida individualista, consumista, dependente de injustiça e de combustíveis fósseis. As cidades e as administrações locais são elementos fundamentais para contribuir para estas mudanças. A forma como uma cidade é organizada determina, em grande parte, a forma como vivemos nela. Repensar as cidades e os conselhos cabem tanto à administração local como à sociedade civil. Candidato-me como independente pelo livro porque me identifico completamente com as prioridades do livro. Precisamos de um poder local verdadeiramente ecológico para responder eficazmente à crise climática e ecológica. Precisamos de um poder local verdadeiramente ecológico para responder à crise de injustiça e desigualdade social. Precisamos de um poder local verdadeiramente democrático porque a democracia não pode ser votar só de 4 em 4 anos. Deve ser estimulada com muito mais transparência e escrutínio e fóruns para a deliberação coletiva sobre os nossos territórios. Em Gaia é urgente mudar o paradigma da mobilidade, criar as estruturas necessárias para reduzir a dependência automóvel e para garantir o acesso à mobilidade a todos os que não têm automóvel. Isto significa uma boa rede de transportes públicos, uma rede de percursos circuláveis, condições seguras e agradáveis para quem anda a pé, reduzir a velocidade máxima para 30 km por hora nas zonas urbanas, através de medidas de acalmia de tráfego. Precisamos que os centros das nossas freguesias sejam centros vivos com comércio local e espaço público. É urgente criar muito mais espaço público de qualidade, reduzir as desigualdades sociais, ter um plano de ação e adaptação climática, promover uma cultura crítica de transparência nos processos da Câmara e promover mais cultura e estimar a história plural de Vila Nova de Gaia. Precisamos de mobilizar muito mais as pessoas para imaginarem como o Gaia pode ser um espaço muito melhor para viver. Falta pouco para os 50 anos do 25 de Abril. O meu avô costuma dizer que a política é uma porcaria, uma luta de interesses. Talvez este seja o maior falhante dos anos em democracia. Que a política partidária esteja tão associada a algo sujo do qual a maior parte das pessoas se quer distanciar. Por outro lado, falámos de política todos os dias, à mesa das refeições, nos cafés, no Twitter. Essa foi uma das grandes liberdades trazidas por Abril. Mas há outras que devemos usar muito mais. Não há democracia representativa sem candidatos. Votar é muito importante, mas é igualmente importante ter em quem votar. O escrutínio é igualmente importante. A sociedade civil ativa. Para livres habitarmos muito mais a substância do tempo, como no poema da Sofia sobre o 25 de Abril, temos que aprender a participar muito mais ativamente na sociedade e a contribuir coletivamente para melhorarmos os sítios onde vivemos, por cidades, vilas e aldeias justas, sustentáveis e vivas. Pelo futuro, viva Gaia e viva o Livre!